Oi gente, meu nome é Isabela e eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar minhas maquiagens E esses aqui são pra passar um negócio que eu não sei onde tá, né? Não sei parar, em algum lugar, mas tudo bem Pra passar, sabe? De blush, isso é de blush Tá bom, continua Aqui São todos meus brilhos alabentos Ó, o que eu mais gosto é esses São esses Mas é que eu tentei deixar de um jeito que eu não consegui muito, né? Vamos ver se ela conseguiu agora A droga não chegou Tudo bem, mostra pra gente Não sei Olha, deixa eu passar um pouco aqui Na mão, pra vocês verem mesmo Tá Tem um gosto bom isso Nossa, muito bom Mas é que agora eu tenho que limpar Continua E eu tenho esse batomzinho, olha Que esse é o rosinha e esse é o vermelho, né? Eu acho bem bonitinho essa forma da boquinha, da boca que tem, sabe? Tá, deixa eu mostrar É assim, você passa com o dedo mesmo? Tá bom Tá bom Isso aqui é brilabial ou batom? Brilabial Esse não aparece muito, por isso que é brilabial Só pra deixar um pouco aqui E você fecha e abre Tá, vamos deixar de lá E esse agora Esses três também Tem esses dois iguais Da mesma marca, do mesmo tipo Tipo, igualzinhos São igualzinhos, é cá Tá bom Também tem esse daqui, ó Que é rosinha É bem bonitinho Mas só que aí na câmera Tá parecendo Sei, eu acho Então são E agora Eu quero mostrar os meus batons Ah, seus batons são esses É São esses Deixa eu ver Esses são os batons Que o Felipe tá mostrando a minha cara Tá bom, continua E agora Os podem estar estranhando Né É Esses Dois Esse batom E esse, ó Eu Uso em Halloween Esses dois Tá bom Eles são escuros Então você usa eles no Halloween Halloween Tá bom Opa Deixa eu fazer tudo sozinha, tá Continua Também tem esses dois Depois Depois vai ter mais esse Tá, mostra pra câmera Esse Daqui, ó Só dá pra usar Pra ver assim, eu acho Tá dando pra ver Então, enfim Eu também sou Esse daqui Ele tá meio estragado Mas tudo bem Ele é bonitinho Você usou muito? Não, é que o meu irmão bebê fica Ruim Sabe? Uhum Estragando, né? É Aí estraga, né? Não, é que o meu irmão Tô 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 Maluca hoje, tá Não liguem pra isso Não Tá Então, acontece Não acontece Agora eu vou mostrar esses Ah São os que você mais gosta? É Esses daqui Mas só que, olha Esses daqui São da mesma marca Calma, deixa eu ver É da Avon Da Avon De novo Esse é super lindo Esse batom Vou até mostrar Aqui, ó Como que ele é Na minha mão Olha a cor Aí depois eu limpo E agora Só sobrou esse Deixa eu mostrar aqui também Mostra aqui, ó Deixa eu ver Ó Escladinho é assim Escorro assim Não sei se é da mesma cor É Não dá pra ver muito Tá Agora Você vai mostrar os esmaltes, né Uhum Tá bom Esses daqui São da marca mais conhecida Não é? É Ó Turma da Mônica E da Monster High Isso Primeiro Eu vou mostrar Desses Que eu não Que você menos usa É Enfim Tem este daqui Esse é Bem bonitinho Bem escurinho Quer dizer Bem escuro não, né Ele é Bem clarinho Mas é um pouco escuro Tem o azul também Aqui ele tá sujo Mas Enfim Tudo bem O roxo Também tem esse Que tá sujinho Enfim também, né E esse Tudo bem Deu Tem esse Que eu Esses daqui Que eu tô mostrando Que eu uso muito Pouco E esse E esse São os que eu uso Muito pouco Da marca Colorama Então São da marca Colorama Nossa Tá bom Então São Tudo marca Igual Mesmo Agora Vamos Retirá-los A gente Deixou em um lugar Na minha cama Enfim Agora Eu vou mostrar Os da Turma Da Mônica Tem esse Tem esse Que eu uso muito Que eu mais adoro Da Turma Da Mônica Aí também Tem esse Chegou Aí vem esse E finalmente Chegou O brilho Que você mais usa Que eu mais uso Mas só que Tem menos Assim Já tá na metade Já tá na metade Sabe por que Tá rosa É porque Eu troquei Esse com esse Entendeu O rosa com esse Então Vamos tirar Agora Tem o da Monster High Monster High Nós vamos sair Da Monster High É muito lindo O rosa Que eu uso Um pouquinho Mais Do que todos É da Draculaura Cremoso Mas enfim Tem o preto Também Que é da Draculaura Da Frank Da Frank 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 O rosa É da Draculaura E tá aqui Ou não Esse é da Cléo Esse é da Colin Esse aqui O meu roxo Esse é da Laguna 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 E esse É Da Princesa Cléo Esse aqui É glitter Da princesa Cléo Os outros São cremosos É Enfim Tudo bem Então gente Se vocês gostaram Curte Se vocês não gostaram Também curte Se inscrevam no canal Beijos Beijos Isabela Tchau 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 Tchau